Vizinho, rapaz eu vim aqui fazer uma reclamação Reclamação de que? Reclamação aí, não é nem eu, é o povo, é a população, entendeu? É mesmo? Os pessoal tão reclamando do teu cachorro, do teu cachorro aí Que toda hora tá correndo atrás dos outros de moto O meu cachorro de moto É, toda hora correndo atrás Na moto de quem? Porque a minha tá aqui Ele tá lá correndo atrás da moto de quem?